Olha a merda que deu aqui em Toledo aqui, ó. Vamos chegar em Toledo aí. É cada roscada aqui, só rolo e confusão, ó. Olha lá, tem caminhão pegando fogo lá na frente, fogo pra todo lado aqui, gente do céu. Meu Deus do céu. Olha o fogo, hein. Vamos chegar em Toledo aqui. Baixo o clipeço que paguei, que tem do Big Peixe. Agora de manhã cedo, 10 pais sete. Baú, nego, câmbia. Câmbia aí, baú. Obrigado, irmão. Oi? Tá pegando fogo o L.S. lá, ó. Olha lá, que zero que deu aí. Obrigado, tia Lu, tá ouvindo mais aí, viu, tia Lu, tá bom? Bom dia, nego, beleza? Quando que você vai vir aqui pra cascar velmos? Só arrumar um posto aí que não vai. Bateu atrás, ó. O cara tá dentro do caminhão pegando fogo ali. O cara não tô caroide lá, né? O cara não tô caroide lá, né?